Esse material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Hélio Queradia e eu sou daqui de São Paulo e eu trabalho com marketing de rede há cerca de 11 anos. Estou envolvido nesse projeto há cerca de 19 anos, porém trabalhando profissionalmente há 11 anos. Vou começar falando um pouquinho de como eu conheci essa atividade. Eu fui convidado em 1998 para conhecer um projeto diferenciado. Um projeto que era um pouco... Era um projeto profissional, algo que gerasse renda, porém era um pouco fora do tradicional. Uma palestra de noite que teria empresários de sucesso. Eu não entendi muito bem, mas eu fui. E foi esse o primeiro e talvez durante mais de 10 anos o único convite que eu recebi para conhecer uma oportunidade de negócios como essa. E eu fui na palestra e eu sentei lá, vi aquela... É bem diferente, né? É algo que é um pouco fora do tradicional. Eu trabalhava na ocasião numa empresa de sistemas, uma empresa multinacional. E eu participava de diversos eventos, mas esse evento não era bem peculiar. Então, assim, ele era um pouco fora do tradicional. Muita alegria, muita gente entusiasmada. E eu achei um pouco estranho, né? Prestei atenção em tanta coisa que eu acabei não prestando atenção na palestra. Não entendi nada do que foi falado. Mas mesmo assim eu resolvi me envolver nesse projeto. Resolvi conhecer um pouquinho mais. Então, eu me associei. E isso já faz 19 anos que eu estou associado. Embora eu tenha entrado logo na primeira reunião que eu vou assistir, eu não desenvolvi esse projeto. Eu continuei próximo, eu continuei conectado. Porém, eu não desenvolvi o projeto durante oito anos. Durante oito anos eu fui praticamente consumidor desses produtos. Eu estava associado à empresa, eu continuei associado à empresa. Mas conhecemos bastante essas empresas. Geralmente elas têm produtos de qualidade. E se você compara com o mercado tradicional, vale mais a pena você adquirir de uma empresa dessa do que do supermercado normal ou das empresas que vêm. Então, eu acabei ficando durante oito anos como um consumidor desses produtos. Mas conectado, de alguma forma, a um sistema de capacitação. Ouvindo palestras, participando de eventos. Muito material. Na época eram fitas cassete. Eu adorava essas fitas cassete. Comprava muitas fitas. Comprava muitos livros. E eu comecei a passar por uma mudança de mentalidade. Foi no ano de 2006 que eu tomei a decisão de efetivamente iniciar a construção da minha rede. Iniciar efetivamente o meu negócio de marketing de rede. E desde então eu trabalho todos os dias. E vou completar agora, no mês de agosto, 11 anos de trabalho contínuo. E é algo que realmente fez muita diferença na minha vida. É algo que mudou dramaticamente a trajetória que eu estava. Então, eu trabalhava na área de informática. E eu trabalhava há pouco tempo na área de informática. E eu adorava o que eu fazia. Adorava a empresa que eu trabalhava. Eu era apaixonado por ela. Mas alguns... Alguns dois anos, mais ou menos, depois, eu fui mandado embora dessa empresa. E foi uma decepção muito grande para mim. Eu fiquei muito frustrado. Era uma empresa que eu realmente dava o sangue por ela. Trabalhava até de noite e tudo mais. E eu demorei cerca de 3 a 4 anos para me apaixonar novamente por uma empresa. Então, eu tive nesse meio tempo dois empregos. No meu terceiro emprego, eu me envolvi com uma empresa também muito legal. Gostei bastante, né? Pessoas legais. Então, eu me apaixonei novamente. E aí começou tudo de novo, né? Aquele trabalho que você vai das 9 às 6, porque é o teu horário, né? E depois das 6 às 10 ou das 6 às 11, que é o que você gosta ou está apaixonado. Tenho muito dinheiro no plano tradicional. É bastante, né? Construí um nome, construí uma fama dentro do mercado que é bem específico, né? Que eu trabalhava. E eu trabalhei nesse mercado até o ano de 2016. E agora, em 2017, eu resolvi parar com o plano tradicional e me dedicar só ao marketing de rede mesmo. Então, durante 10 anos, praticamente, eu fiz uma atividade paralela, né? Tinha um emprego normal, eu trabalhava paralelamente com o marketing de rede. E por que eu tomei essa decisão em 2006, né? Então, eu estava já numa empresa, como eu falei, na segunda empresa, no meu segundo emprego, porque eu estava apaixonado. Mas, o que eu senti? Que as coisas não iam funcionar muito bem, né? Quer dizer, funcionava legal como funciona legal. Quando você ganha bem, tem um chefe legal, né? Se algumas dessas duas características não está legal, ou se o chefe não é bom, você não gosta do chefe, ou se o ganho não é bom, você começa a sentir algum desânimo, né? Você começa a sentir que falta alguma coisa. E eu estava muito bem nessa empresa, eu estava apaixonado até que, realmente, eu me deparei com um chefe que eu não gostei, né? Como na outra, né? Alguém me empurrou para fora de lá, esse daí, ele não chegou a me empurrar para fora, mas ele não... a gente não tinha um bom relacionamento. Enfim, né? Causou uma grande desmotivação, toda aquela paixão, toda aquela alegria, acabou acabando, né? E aí, eu me vi numa situação onde eu trabalhava numa empresa legal, ganhava bem, porém, me faltava algo em termos de satisfação. Então, eu liguei para o meu patrocinador, que ainda, na época, né? Eu estava na mesma empresa, mas o patrocinador, ele já não estava mais. Ele já tinha me abandonado. Então, eu liguei para o patrocinador, do patrocinador, do patrocinador, encontrei alguém na linha ascendente que falou, não, vem aqui, vamos conversar, porque eu acredito que está na hora de você, realmente, começar. E começamos um trabalho, né? Então, eu estou cadastrado já há quase 19 anos, né? Com o mesmo cadastro, com o mesmo registro, porém, agora, eu estou construindo algo que é sólido, algo que é, realmente, para a vida inteira. Hoje, o que a gente vai falar aqui? Sobre como identificar potenciais líderes dentro da sua organização, ou, então, fora da sua organização, para que eles façam parte da sua organização. Mas, antes, a gente vai falar um pouco do que é a essência do marketing de rede, tá? O marketing de rede, ele está para completar 100 anos já. Então, assim, ele foi inventado lá na década de 1920. Muita gente nem sabe, né? Não conhece muito bem a história, trabalha aí, desenvolvendo um projeto, mas não entende, né? Da onde veio, nem entende a essência, né? E muita gente até acaba não tendo um sucesso, porque não entende como é que funciona essa essência. Então, ele nasceu lá em 1920, mas ele se popularizou como uma grande oportunidade lá pela década de, final da década de 50, começo da década de 60, tá? E qual que é a essência do marketing de rede, né? A essência é, justamente, fazer o marketing da empresa. Do mesmo jeito que uma indústria, ela precisa vender o produto dela de alguma forma, então, o que que ela faz? Ela vai, desenvolve lá um produto e ela precisa popularizar aquilo lá, as pessoas precisam ficar sabendo, então ela vai e faz um marketing daquele produto. Ela bota na televisão, ela bota em jornal, bota em revista, enfim. Ela paga uma propaganda grande, né? Pra que o produto se torne conhecido, né? A nossa atividade se chama marketing de rede. Então, o que que a nossa empresa, o que que as empresas, né, desse setor fazem? Elas também gastam uma verba com propaganda, né? Pra que o produto se torne conhecido. Mas não é uma propaganda de massa, é uma propaganda de rede. Rede do quê? Rede de relacionamento. Então, qual que é a ideia principal, tá? A essência, né, do marketing de rede. É que nós façamos propaganda de produtos ou principalmente da empresa pra que as pessoas vão diretamente comprar nessa empresa. E toda vez que elas vão comprar nessa empresa, um percentual daquilo que elas estão comprando vai ser direcionado a uma verba que vai ser direcionada pra marketing. O que nas empresas tradicionais vai pra televisão, nas empresas de marketing de rede vai ser pela rede que compôs esse rastreamento da propaganda pra que todo mundo seja recompensado justamente baseado nisso, tá? Então, quando esse conceito de marketing de rede nasceu, ele teve uma premissa muito importante, né? Então, a empresa que criou isso daí falou o seguinte, olha, não vou anunciar na televisão, não vou anunciar no jornal, eu vou pegar esse dinheiro e vou distribuir pra as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que é o marketing, tá? Então, qual que é a minha ideia? Associem-se a mim, sejam fiéis a mim pra que eu possa bonificá-los pela propaganda que você fez. Detalhe, eu vou bonificar pela vida inteira por uma propaganda bem feita uma única vez. O que é uma propaganda bem feita? É uma propaganda que dá resultado. Então, ao passo que na televisão é um marketing pré-pago, então a indústria vai lá, contrata lá artista, uma agência de publicidade, uma televisão, e vai e anuncia, e depois espera o retorno. Já no marketing de rede, não. Primeiro existe o retorno, pra depois existir o pagamento. Então, é uma propaganda pós-paga efetiva, tem que ser efetiva, tá? Então, a ideia é, basicamente, a fidelização. Fidelize-se a minha empresa, que eu vou te bonificar pelo resto da vida por uma propaganda bem feita uma única vez. E isso é um pouco, hoje em dia, tá um pouco distorcido, né? Por quê? Porque quando foi criado todo este conceito, o objetivo do marketing de rede não era ganhar dinheiro, né? A ideia da empresa era que os produtos ficassem mais conhecidos e eles tivessem uma confiabilidade maior. Por quê? Porque a televisão, ela fala o que as pessoas estão pagando pra ela falar, né? Muitas vezes você olha lá um produto na televisão, né? E você fala, esse aqui é um produto interessante, eu gostaria de usar esse produto, eu gostaria de comprar esse produto, né? Agora, você não sabe se o que a televisão tá falando é verdade. Aí você vai falar com um amigo teu. Fala, olha, eu vi um determinado produto lá que eu tenho vontade de usar. Se o teu amigo fala, não, isso é uma porcaria, você nem compra. Quer dizer, a confiabilidade tá no teu amigo. Por quê? Porque já não é mais uma propaganda, aí já é um depoimento. Então, qual que é a ideia do trabalho do marketing de rede? É você fazer depoimento, você fazer uma propaganda baseada na tua experiência, tá? Então, o objetivo da empresa era esse. E qual o objetivo das pessoas que participassem? é conquistar a liberdade. Então, isso foi muito divulgado e até hoje é amplamente divulgado, mas as pessoas não entendem muito bem o que é essa liberdade, né? Como que eu conquisto isso? Você conquista da seguinte forma, você se associa a uma empresa que tem longevidade, uma empresa que vai estar lá daqui a 20, 30 ou 50 anos, e aí você começa a fazer a propaganda dessa empresa. Você vai... e aí existem estratégias, e com certeza, nesse evento que vocês estão assistindo, diversos palestrantes vão falar sobre isso, né? Todas as estratégias de crescimento e tudo mais. Agora, você se associa, então, a essa empresa, começa a fazer essa propaganda, e conforme a propaganda se torna efetiva e começa a se alastrar, você começa a ser remunerado por isso. E vai ser remunerado por isso pelo resto da sua vida, enquanto essa propaganda existir. Se essa propaganda perdurar, você vai ganhar pelo resto da vida. E o que isso significa? Que talvez no início você não ganhe tanto assim. Porque qual que é o seu potencial de propaganda, tirando a propaganda de massa? Porque se fosse para fazer propaganda de massa, a própria empresa fazia, né? Se ela chama a gente para fazer propaganda em rede, é porque ela não tem acesso direto à nossa rede de relacionamento. Então, nós vamos iniciar essa propaganda numa rede de relacionamento, e como não é de massa, isso daí não vai virar estourado um dia para o outro. E se estourar, duvide que não necessariamente acontece desse jeito, né? Alguma coisa não está muito correta. Profissionais que de um dia para o outro, eles se tornam milionários, né? Alguma coisa errada tem isso, porque essa propaganda não teve tempo de se alastrar tanto. Embora a gente tenha internet, a gente tenha rapidez, é uma propaganda que não se alastra tanto assim. Ela não é tão viral a ponto de tornar alguém milionário de um dia para o outro. Então, essa propaganda vai começar na tua rede de relacionamento, né? Inicialmente, talvez com poucas pessoas, com pouco volume. Aí você vai começar a receber. Conforme essa propaganda cresce, conforme você continua desenvolvendo esse trabalho de marketing, o teu ganho começa a aumentar. Até chegar o momento onde você fala, opa, já não preciso mais desenvolver esse trabalho. Trabalhando ou não trabalhando, esse ganho continua acontecendo. E aí, você vai chegar no ponto de falar, não preciso mesmo fazer mais nada. E esse ganho já é tão volumoso que ele sustenta você, sustenta a tua família, sustenta as tuas próximas gerações. E ele passa a ser um ganho vitalício e hereditário. Então, assim, este é o objetivo do marketing de rede. Isso é o objetivo dos distribuidores. O objetivo da empresa é que a propaganda tenha mais confiabilidade. E o objetivo do distribuidor é atingir a liberdade. Então, se hoje você está entrando no marketing de rede para que você possa ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, tudo bem, é legal, é ótimo, né? Ah, eu preciso complementar minha renda. Não, eu estou desempregado, então eu vou trabalhar um pouquinho com marketing de rede até voltar para o meu emprego, né? Legal, isso tudo pode ser feito. Mas você perde a essência. Você perde o principal, né? Então, a pessoa que se associa no marketing de rede pelo dinheiro, só pelo dinheiro, ela está perdendo o principal. Qual é a grande diferença do marketing de rede para o mundo tradicional? O que significa o mundo tradicional? Empregos tradicionais, negócios tradicionais, negócios, franquias, pequenos negócios, grandes negócios, enfim, né? Ou então pessoas autônomas, né? Médicos, advogados, engenheiros, autônomos. Qual que é a grande diferença do marketing de rede para todas essas? Ah, é que o marketing de rede paga mais. Se essa é a tua visão, é a mesma coisa que você falar Ah não, visitar aqui, viajar aqui para a costa, para o litoral aqui brasileiro, ou viajar lá para o litoral da Europa, a única diferença é que a comida de lá é melhor. Quer dizer, é uma visão muito limitada, é uma visão muito pequena, né? A diferença do marketing de rede não é que dá muito dinheiro, dá mais dinheiro do que o restante, porque existem profissionais que ganham muito bem, tanto com empregos, tanto com profissionais autônomos, com pequenos negócios, com grandes negócios. Então o dinheiro você consegue de qualquer uma das formas. O que diferencia o marketing de rede do mundo tradicional, do emprego tradicional, do negócio tradicional, é um negócio chamado ganhos passivos, renda passiva. O que significa isso? É você ganhar dinheiro, sem efetivamente você estar trabalhando para ganhar aquele dinheiro. Isso não vai acontecer de cara, isso não vai acontecer logo que você se associa, isso não vai acontecer na sua primeira semana, no primeiro mês, e muito provavelmente não vai acontecer no primeiro ano. Mas se você continuar, isso vai acontecer. Qual a diferença de ganho ativo e ganho passivo? Então eu costumo sempre usar uma analogia, que é, vamos voltar lá para o tempo das cavernas, vamos imaginar lá que um homem lá das cavernas está com fome. Se ele está com fome, ele precisa comer. Então ele tem duas opções, ou ele vai caçar, ou ele vai plantar. Ele está com fome agora, e a única forma dele comer é caçando, porque se ele plantar não vai dar tempo. Então ele vai e sai, pega lá o porquinho, leva para a caverna, tira lá a perna do porquinho, assa e come. Resolveu o problema dele? Resolveu. Naquele dia, porque no dia seguinte ele vai ter fome de novo. Então ele vai ter que sair para caçar de novo. Ele caça, traz o alimento, vai e come. Resolveu o problema dele? Resolveu. Naquele dia, porque no outro ele vai ter que caçar, e assim sucessivamente. Isso a gente chama de renda ativa, depende de atividade para ele conseguir comer. E o que significa renda passiva? Tem outro homem na caverna do lado, ele também tem fome, e ele também precisa comer. E ele tem a opção de caçar ou plantar. Só que se ele plantar não vai dar tempo. Então ele sai e caça, ele faz o mesmo processo. Mas depois que ele come, e resolve o problema dele, daquele dia, ele não vai dormir direto. Ele vai reservar um tempinho para plantar. Então ele vai lá e planta, planta mais um pouquinho no dia seguinte, planta no outro. O carinha da primeira caverna está olhando e fala assim, por que você é bobo? O que você está fazendo? O que você está plantando? Por que você não vai dormir? Você já matou sua fome? Ele, não, tudo bem, calma, que eu gosto, né? Não, estou desenvolvendo aqui um projeto e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Não dali a uma semana, não dali a um mês, o que vai acontecer dali a um ano, dois, três? Aquela pequena plantação do segundo homem das cavernas, aquilo lá já está dando muitos frutos. E aí o que acontece? Quando ele está com fome, ele não precisa mais sair para caçar. Ele já tem toda a comida gerada dentro da casa dele, todo o alimento que ele precisa, está sendo gerado dentro da casa dele pelo resto da vida. E esses frutos que vão saindo e que ele vai se alimentando vão gerando outros frutos também. Então não é que ele fez uma árvore que deu dez maçãs e que vai dar dez maçãs a vida inteira, porque essas sementes vão dar origem a outras árvores, a um ganho cada vez maior. Isso se chama renda passiva. Então a renda passiva é equivalente a uma plantação. A renda ativa é igual a uma caça. A caça você se alimenta e mata fome no dia. E a renda passiva, você não vai matar fome naquele dia porque não está dando frutos. Mas a partir do momento que começa a dar, esses frutos não param mais. E obviamente não começou a ser pequenininho, mas já é o início. Então essa é a ideia. Desenvolver um projeto de marketing de rede não é algo para seis meses, não é algo para um ano. Tem pessoas que falam não, mas é que eu tenho um produto maravilhoso que dá 100% de lucro, renda ativa. Não, é porque aí eu vou recrutar vendedores. A renda ativa, renda passiva, é você criar uma grande rede de pessoas que utilizem esses produtos diariamente. Milhares de pessoas utilizando esses produtos diariamente. É o que vai garantir que a tua árvore vá crescendo, crescendo, crescendo. Vai começar a dar frutos até o momento onde a quantidade de frutos que essa sua árvore está dando é superior ao que você precisa para se alimentar. Aí você pode se considerar uma pessoa livre porque você não precisa mais sair para caçar. Bom, tendo em vista isso, tendo em vista que a gente vai pegar e plantar uma árvore e a gente vai cuidar dela para que ela dê frutos, o que acontece se a gente se associa a uma empresa de marketing de rede, trabalha essencialmente com a venda, trabalha essencialmente recrutando pessoas, não cuida de ninguém, e a gente daqui a pouco vê uma outra oportunidade de uma empresa que paga mais e a gente passa para aquela outra empresa. Simplesmente você iniciou um projeto como esse segundo homem das cavernas, você foi lá, abriu o espacinho na terra, colocou as sementes, a hora que deu o primeiro brotinho, o que você fez? Chutou fora e foi para outro pedaço de terra começar a plantação de novo. E aí você pode até falar, não, mas agora naquele outro lado eu estou caçando já, não estou mais caçando porquinho, eu estou caçando elefante, mas está caçando. Se você não dá tempo para dar frutos, você nunca vai ter um negócio grande. Então o que acontece? Essa mudança que as pessoas fazem de empresa e vai para uma e vai para outra, e vai para outra, elas não estão construindo nada, elas estão apenas ganhando dinheiro. E ganhar dinheiro, voltando lá no exemplo anterior, você ganha no tradicional, se você for bom, você monta um negócio, dinheiro você ganha em tudo quanto é lugar. Não é a quantidade de dinheiro que diferencia o marketing de rede do mundo tradicional, é a qualidade do ganho desse dinheiro. Pessoas que mudam de empresa toda hora, elas ganham, podem até ganhar muito dinheiro, mas elas não conquistam a liberdade, que é o grande ganho que a gente tem no marketing de rede. As pessoas não ganham. E aí, o que acontece? A gente vê, nesse mercado, líderes que falam, não, olha só, porque eu já estou na minha quinta empresa, sexta empresa, sétima empresa, que eu fui diamante nessa, presidente nessa, não sei o que nessa, e falam um monte de níveis, de cargos que eles tiveram nessas empresas, mas efetivamente, eles não ganham mais nada de nenhuma delas. Por que eles não ganham? Por alguns motivos. Alguns porque a empresa foi embora do Brasil, fechou, faliu, deu cano em todo mundo, num monte de gente, e algumas vezes, porque ele viu uma proposta melhor numa outra empresa, e aí ele resolveu mudar para outra empresa, que ele ganhava mais, e depois ele resolveu mudar para outra, que ele ganhava mais, e aí foi rompendo os contratos anteriores. Na minha visão, isso é uma opinião pessoal, é a mesma coisa que você, junto com a sua esposa, ou com o seu marido, vai procurar um conselheiro matrimonial, e ele fala o seguinte, não, fica tranquilo, porque de casamento eu entendo, eu já casei seis vezes, inclusive eu estou para casar a sétima agora, quer dizer, essa pessoa tem condições de te aconselhar num matrimônio? Não, porque ela casou seis vezes, quer dizer que ela entende de casamento? Não seria melhor uma pessoa que está casada há 30 anos, ou há 50 anos, que seja há 20 anos, ela vai poder dar muito mais conselhos do que aquele que casa todo ano com uma esposa diferente. Então, preste atenção, eu acho que é importante a gente entender o porquê do marketing de rede não é dinheiro, porque essas pessoas podem te ensinar a ganhar muito dinheiro, mas não resolvem o problema da liberdade. E a liberdade é o grande ganho. E liberdade significa o seguinte, que você não precisa estar presente para que você, para que funcione, as coisas funcionem, para que a sua rede ande e para que você ganhe com isso, tá? Então, muita gente fala assim, não, mas eu tenho sucesso, né? Porque eu estou ganhando 5 mil, estou ganhando 10 mil, estou ganhando 20 mil, olha o mês passado quanto que eu ganhei, isso não representa nada. O verdadeiro sucesso dentro do marketing de rede, vamos pegar uma hipótese improvável, mas vamos pegar. Se você fala assim, eu vou, agora eu gostaria de fazer um curso de interiorização lá com os monges do Tibete, então vou ficar dois anos lá e você pega a passagem e você vai lá do alto numa montanha para que você possa absorver todo esse conhecimento. Não tem internet, não tem ninguém, você não vai fazer contato, não vai convidar ninguém, não vai mostrar plano, você não vai fazer nada. Se hoje você resolve fazer isso, resolve fazer esse curso e você pega a passagem, vai para lá, fica dois anos e volta, quando você voltar, o que existe aqui daquele teu negócio? Se você vai chegar e falar provavelmente minha empresa vai existir, quer dizer que você está no negócio errado. Se você chegar e falar não, se eu saio e a minha rede desmorona, quer dizer que você é um funcionário da sua rede, você tem um negócio tradicional. Ah não, eu volto aqui e a minha rede vai continuar igual. Legal, isso é ótimo, significa que você tem alguma construção sólida de verdade. Agora, se você vai e quando você volta e fala eu voltei, a minha conta bancária está maior do que ela estava, a minha rede está maior do que ela estava quando eu saí, aí sim você tem sucesso. O sucesso do negócio, do marketing de rede, diferente do ambiente tradicional, diferente do emprego, onde você consegue cargo, consegue salário, consegue ganho, o sucesso significa o que que existe, o que que está sólido, o que que está concreto, mesmo que você se retire. Porque quando você se retira, quando você fica fora, ficou um ano, ficou dois anos fora, aquilo que restou e que continuou dando frutos, aquilo sim é uma construção de verdade, aquilo sim significa o teu sucesso, o teu nível de influência, o teu poder de construção de uma rede de verdade. Então, não adianta a pessoa que muda de empresa toda hora, ela achar que ela está construindo alguma coisa, ela só está ganhando dinheiro, é como se fosse um emprego ou um negócio próprio. Não, mas eu me associei a uma empresa legal, porque eu abri uma salinha lá, que ali eu vou vender um monte de produto, plano A, plano tradicional, ele está ganhando dinheiro, está, mas não está construindo, uma liberdade isso. Liberdade significa o seguinte, se eu tiver presente, legal, se eu não tiver presente, legal, do mesmo jeito, as coisas funcionam, andam. Então, toda a estrutura que você montar no marketing de rede, você precisa passar por essa análise, por esse crivo. Nossa, eu montei uma determinada reunião numa cidade aqui perto, legal, e se você não for, o que acontece? Não, aí nem tem reunião, então você não tem reunião se você não for, então você não construiu nada. Ah, mas e aí, como é que eu vou fazer? Então, você está em processo. E é isso que a gente vai falar agora, como você faz para construir, para solidificar, mas entenda que toda a estrutura que você constrói, ela só vai ser uma estrutura tua, sólida mesmo, de verdade, e vai te dar sucesso no marketing de rede, se ela funcionar sem você. Porque se depende de você para funcionar, aí a gente já viu lá os quadrantes do Robert Kiyosaki, isso daí se chama renda ativa, está do lado direito, do lado esquerdo do quadrante, o lado direito é o que importa para a gente, que é do dono do negócio investidor. Aí sim, sem a sua presença, é que você vai ver o que você realmente construiu. Ah, mas aí eu comecei a construir, mas eu identifiquei que essa não é uma empresa legal, por isso que eu mudei. Tudo bem, errar uma vez não tem problema, errar três, quatro, cinco vezes, aí na minha visão é um pouco de falta de percepção. Por quê? Se a pessoa entra para uma empresa, tem sucesso e ela muda de empresa, tudo bem, a gente não é obrigada. Eu fui convidado a primeira vez e eu estou associado a essa única empresa, nunca me associei a nenhuma outra empresa, nem vou sair dessa empresa que eu estou, justamente porque eu gosto, eu gostei, e eu tive sorte de ter sido convidado para essa. Poderia estar em outras, empresas também, se eu tivesse sido convidado, teria entrado. Se eu tivesse sido convidado até com uma dessas empresinhas aí que relâmpago, que nasce em seis meses, um ano morre, eu até provavelmente teria entrado, sim, para conhecer um pouco mais. Mas você fazer isso várias vezes, aí significa que está faltando alguma percepção do que é o mercado do marketing de rede, qual é o teu objetivo, porque se o teu objetivo é só ganhar dinheiro, aí o marketing de rede é uma opção legal, mas não é a única e com certeza se você vende essa ideia de ser o melhor lugar para ganhar dinheiro, realmente não é, alguma coisa está errada. Você vai ter muito mais gente se formando na faculdade ganhando um pouco de dinheiro do que pessoas que entram no marketing de rede ganhando um pouco de dinheiro. Então, assim, ganhar dinheiro dá para ganhar em tudo quanto é lugar. Ganhar a liberdade, construir a tua liberdade, é só o marketing de rede que vai te proporcionar. E essa liberdade ela é medida como? O teu sucesso é medida como? A partir do momento que você sai e observa. Continuou acontecendo tudo, continuou crescendo, as estruturas continuaram iguais, sou dispensável? Então você tem sucesso no marketing de rede. Não, é que eu sou grandão, eu sou bonzão, eu sou indispensável. Então, não adianta, você só tem um nível e você só tem ganho, mas sucesso, não é assim que a gente mede o sucesso no marketing de rede. E como que eu vou fazer para que eu construa esse sucesso, para que eu construa alguma coisa sólida? Aí, agora que a gente vai entrar de verdade no tema da palestra, você precisa identificar potenciais líderes dentro do teu negócio. E como que eu identifico um potencial líder dentro do meu negócio? Na verdade, todos são potenciais líderes dentro do nosso negócio, dentro da nossa organização. Existe muita gente que entra no marketing de rede e fala, não, para eu alavancar meu negócio, eu já preciso encontrar alguém pronto. O marketing de rede não é para encontrar gente pronta, não é para pegar gente de outra empresa que está com rede grande, não. É para você construir dentro da tua rede de relacionamento, através da tua influência, para você construir a tua estrutura sólida. E para isso, você tem que identificar, não quem é potencial líder, porque todos são, mas quem está com vontade, está com desejo, tem a necessidade de construir, necessidade não é só financeira, mas tem o desejo, a necessidade de construir alguma coisa diferenciada na vida, de ter uma vida diferenciada. Uma vida, claro, com ganhos financeiros, mas uma vida com mais tranquilidade, uma vida com mais paz, uma vida que ele está construindo uma renda que todos os meses está chegando já sem a participação dele, uma vida que ele não está fazendo uma viagem boa por ano, ele está fazendo várias viagens mensais, algumas ótimas, outras nem tanto. Tem gente que fala assim, nossa, eu queria tanto fazer uma viagem inesquecível. Se você desenvolve uma estrutura legal no marketing de rede, você nunca vai ter uma viagem inesquecível, porque vão ser tantas viagens maravilhosas que você já vai esquecer grande parte delas. A gente acabou de voltar agora na nossa décima viagem, e assim, teve umas três ou quatro que foram legais, agora as outras foram todas surpreendentes, e aí a gente acaba esquecendo a quantidade de viagens que a gente já fez pela empresa e de tudo que a gente ganhou. Então, é uma vida completamente diferenciada, é uma vida muito legal, muito interessante, e para você construir a tua liberdade, você precisa enxergar as pessoas que também querem isso, mas não as pessoas que querem de palavra, as pessoas que querem com a ação. O que é a vontade? A vontade significa a intenção, mais a ação. Aí o morro de vontade de ganhar na loteria, você apostou? Não, então você não tem vontade, porque você tem a intenção, mas faltou a ação. E aqui no marketing de rede, a gente precisa de ação. Não adianta você entrar em uma empresa e se esconder lá, falar, não vou fazer numa boa, porque as coisas vão acontecer, não vão acontecer. Tudo vai depender de você. O teu sucesso, ele é totalmente em responsabilidade sua. O teu fracasso também. Então, você precisa de ação. E a gente precisa, dentro da nossa rede, identificar quem está disposto a agir, quem está disposto a aprender, quem tem humildade para aprender, quem tem paciência e altruísmo para ensinar e para cuidar das pessoas. É só assim que a gente vai identificar quem são as pessoas que realmente querem crescer. E, é muito importante entender, cada pessoa que você enxerga na tua rede, que tem a vontade, que é a intenção, uma exação, ela é uma semente que está ali plantada. Ela vai dar frutos? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, mas mesmo aquelas que vão dar frutos, talvez, não seja no espaço curto de tempo. Por quê? Porque a gente precisa ir lá e cuidar daquela semente, daquele pedaço de terra, precisa regar, precisa tomar todos os cuidados para que cresça adequadamente. Agora, algumas pessoas que são gigantes dentro desse mercado, não despertaram na primeira semana, não despertaram no primeiro mês e muitas delas passaram anos até despertar e falar eu vou construir esse negócio adequadamente. então a gente precisa identificar quem são essas que têm vontade e as que estão agindo mesmo sem resultado. Se a pessoa vai lá, não tem resultado e muda de empresa, ela não é uma pessoa adequada para que a gente possa trabalhar com ela, para que a gente possa ajudá-la a transformar ela em líder. É a pessoa que, embora não tenha resultado, é uma pessoa perseverante, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que está disposta a aprender e crescer dentro de uma estrutura para construir uma história dentro da empresa que ela está. E como que a gente vai, a partir do momento que a gente identifica aquele que está com vontade, aquele que está com vontade, aquele que está com vontade, o que a gente precisa fazer para transformar essas pessoas efetivamente em líderes? A gente precisa usar muito uma palavra que é totalmente transformadora dentro do nosso negócio. Ela se chama autonomia. Nós precisamos criar nas pessoas autonomia. O que significa autonomia? É a pessoa que está na minha organização, ou seja, ela faz parte da minha organização, ela está junto com todo mundo ali, mas ela é autônoma. Ela sabe fazer tudo sozinha. Os líderes são aqueles que fazem tudo sozinhos, eles não precisam de uma estrutura por trás deles, eles não precisam de uma linha ascendente que vai mostrar plano, ele não precisa de um amigo que vai oferecer produto, ele não precisa do outro camarada que empresta o cartão de crédito para ele fazer pedido, não. O líder, ele é autônomo 100%. O que precisar fazer, ele faz sozinho. Ou seja, se você pega um cara desse autônomo e joga ele numa outra cidade, num outro país onde existe a empresa, esse cara vai lá nesse outro país e ele cresce a rede dele lá, porque ele é autônomo, ele sabe fazer tudo. Então nós precisamos, a partir do momento em que a gente identifica uma pessoa com um perfil que quer, uma pessoa que fala assim, eu quero chegar lá e eu vou fazer o esforço necessário para chegar lá, a gente precisa criar nela a autonomia. E o que significa criar autonomia? Bom, significa que a gente precisa ensinar ela a ser líder desde o início. O que é o líder? É o cara que faz tudo. Então a gente precisa chegar e falar assim para ela, aprenda a fazer tudo por conta própria. E basicamente a gente está falando aí de três atividades básicas dentro do nosso negócio. A nossa atividade principal, inicial, é a geração do faturamento. Tudo o que a gente vai ganhar nesse sistema é através do faturamento que é gerado pelas redes, ou seja, por aquelas pessoas que já estão na nossa organização. Elas todas compram produtos, algumas vendem, outras não. De qualquer forma, elas estão gerando o faturamento baseado nesse faturamento que é a propaganda. Que se a pessoa foi lá comprar direto na empresa eu fiz a propaganda ou alguém fez a propaganda e gerou-se um percentual que vai ser destinado ao marketing, que vai ser destinado à propaganda que é o que vai cair na minha conta todos os meses. Então, tudo que eu vou ganhar vai ser baseado no faturamento então eu preciso ensinar as pessoas a fazer o faturamento. Segunda coisa, eu preciso ensinar as pessoas a mostrar plano. Por quê? Como que ela vai expandir a rede dela se ela não sabe mostrar o plano? Ah não, ele pode me chamar para ir mostrar o plano com ele. Verdade, ele pode, mas aí a rede é minha. Porque quem está mostrando sou eu, quem está trabalhando sou eu. Ele até vai estar ganhando dinheiro, mas ele não é autônomo. O que adianta? Aí eu não estou criando a minha liberdade, aí eu estou criando a minha dependência, eu estou criando a minha escravidão. Ah, mas a hora que ele crescer ele aprende. Não. Primeiro vem o hábito, depois vem o resultado. Ele não vai aprender depois. Se ele criou o hábito de te chamar e você vai toda hora, ele vai ter um resultado com isso que vai reforçar o hábito dele de te chamar. Aí a hora que você fala não vou mais, ou você é mal, ou você é ruim, ou você é um upline que não é digno da presença dele na tua rede, ou então você vai perder o distribuidor, que vai ser um distribuidor fraco, não vai desenvolver liderança, e cadê a liberdade que você vai ter? Se você tem na tua equipe pessoas que dependem de você, aí você foi lá para o Tibete e ele desistiu porque ele não sabia fazer o que você faz. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a mostrar o plano. E a gente precisa ensinar as pessoas a ensinar as outras pessoas. Um líder dentro desse negócio, dentro do marketing de rede, ele não é alguém que cria muitos liderados. Olha o tamanho da rede dele, todo mundo acha que ele é o líder. Não, isso é legal até, mas isso é muito mais legal para o ego do que para o bolso. Um grande líder nesse negócio, ele cria outros líderes na organização dele, preferencialmente líderes melhores do que ele. Eu tenho hoje na minha organização algumas pessoas que são líderes melhores do que eu. inclusive que ganham mais do que eu. O que é ótimo. E é mais legal ainda saber que não foram recrutados por mim e que eles não foram ensinados por mim. Eles aprenderam, talvez, alguma coisa comigo, mas a grande parte do que eles aprenderam foram com outros líderes que já estavam sendo gerados dentro do sistema. Então, isso é ótimo. Isso realmente é um sistema autossustentável. E é isso que dá a solidificação. Agora, hoje, talvez, você esteja falando assim, cara, mas como que eu vou ter uma rede com 100 pessoas? Como que eu vou ter uma rede com mil pessoas? Hoje, você tem uma rede do tamanho da tua capacidade. Você não tem uma rede. Tem muita gente que fala, eu queria explodir, você tem capacidade para tudo isso? Porque se você tem capacidade, isso vai acontecer. Se você não tem capacidade, isso não vai acontecer. Não interessa quantas pessoas entrem, você vai fazer o favor de perder todas elas. Você precisa também se capacitar para que você consiga lidar cada vez com mais pessoas. Se você quer uma rede com cinco pessoas, talvez você não precise de capacitação nenhuma. Talvez, com o que você sabe, você já consegue lidar. porém, se você quer uma rede com milhares e milhares e milhares de pessoas e você quer construir lideranças, se você quer construir pessoas autônomas que vão dar sustentação para essa rede para que você tenha liberdade, você precisa se capacitar. E para isso, existe um sistema de capacitação fantástico nesse mercado que ele é extremamente poderoso através de áudios, através de vídeos, através de livros, de palestras presenciais, eventos como esse aqui que vocês estão assistindo. Então, você consegue absorver uma quantidade muito grande de informação para que você possa mudar a sua forma de pensar e mudar a sua forma de agir e, consequentemente, ampliar os seus resultados. Ah, mas eu não quero mudar a minha forma de pensar. Então, continue com o resultado que você tem que está ótimo. Esse não é um negócio para quem está pronto. Esse é um negócio para quem está em constante desenvolvimento. Então, um sistema de capacitação, ele é essencial para que as pessoas cresçam, para que você cresça, para que eu cresça, para que as pessoas que você está trazendo cresçam. Não adianta eles dependerem só de você ensinar. Não, tudo o que eu sei eu vou passar para ele. Ok, mas ele precisa de uma outra fonte de conhecimento, de uma outra fonte de capacitação que não seja você. Por isso que nós termos um sistema tão poderoso assim, auxilia bastante no crescimento. E toda vez que você fala, que você pensa, que você tem que estar lá presencialmente para cuidar dele, significa que você está pensando num negócio local e não num negócio global. Hoje, nós estamos num mundo que a tecnologia facilita muito a gente. Você consegue abrir uma rede na Itália sem sair da tua casa, sem sair do teu quarto. Na verdade, você pode estar ali num café, pega o teu celular e você já está conversando com o cara da Colômbia, você está patrocinando ele na tua equipe e não só isso, você está capacitando ele a ser um líder à distância. Se você consegue fazer isso, aí sim você tem um sistema que funciona. Se você precisa estar lá presencialmente acompanhando o teu online novo para mostrar plano, então você está pensando num negócio local e um negócio local, não importa a cidade que você esteja, vai ser desse tamanho, vai ser de pequena abrangência. Para ser um negócio de grande abrangência, para ser um negócio mundial que você espalhe rede, inclusive para outros países e que com isso potencialize muito mais os seus ganhos, aí sim você precisa de um sistema de capacitação que te ensine a ensinar pessoas, a ensinar outras pessoas. E se isso você consegue fazer, se você hoje está envolvido numa empresa séria, numa empresa que você acredita que já deu provas que vai estar com você daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, que vai estar separando um pequeno percentual de toda a sua movimentação, de toda a sua equipe e vai estar depositando na sua conta pelo resto da vida, é só você continuar conectado nessa empresa, continuar conectado nesse sistema, continuar cuidando das pessoas para que você tenha um negócio sólido ao longo do tempo. e cuidar das pessoas não significa fazer tudo por elas. Aliás, tem algo que é bem interessante e que talvez tenha sido a grande sacada que eu tive no meu negócio. Depois de 5 anos de trabalho com resultado médio, eu aprendi algo que foi bem interessante que fez com que o meu resultado passasse a ser bem melhor do que era. Ainda não é o resultado que eu quero, eu estou ainda na fase de plantação, mas já tem alguns pequenos frutos que estão fazendo a gente muito feliz. O que é isso que eu aprendi? Eu aprendi que ajudar alguém significa ensinar alguém a fazer alguma coisa e não fazer por ela. Tem um grande líder americano que ele fala uma frase que é muito importante. Ele fala assim, jamais faça por alguém algo que ele consegue fazer por ele mesmo. Por que eu não posso fazer se para mim é mais fácil? Por que eu não posso mostrar um plano? para o amigo dele se para mim é mais fácil ele estar acabando de entrar? Mas ele não consegue aprender para fazer sozinho? Consegue, então deixa ele fazer sozinho. Você vai tirar dele o sabor da conquista? Não, mas é que aí é certeza que o outro entra, é certeza que o outro entra e é certeza que ele não aprendeu nada porque quem fez foi você. E você tem experiência, você não precisa provar, né? Se você está fazendo isso daí, quanto mais você faz, mais experiência você ganha, só que você não está capacitando ninguém. E novamente, você está criando uma escravidão e não uma liberdade. Então, ajudar alguém não significa fazer por ela, aliás, preferencialmente não faça nada por ela, não faça pedido por ela, não faça plano por ela. e eu costumo falar ajudar é uma palavra que muitas vezes atrapalha a gente, porque as pessoas falam, ah, me ajuda. Então, ajudam, e eu costumo até falar para a minha equipe, eu falo assim, líder não pede ajuda não, líder pede orientação. Então, ao invés de você falar me ajuda, você fala assim, me orienta, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer nessa situação com a minha rede? e aí é você que tem que falar orientar o seu downline. Então, se você entender muito bem o conceito da palavra ajudar e o conceito da palavra ensinar, deixar de ajudar e passar a ensinar, essa sim é a maior ajuda que a gente pode dar. Ensinar alguém a fazer o que ele precisa fazer para que ele seja um grande líder, né? Sim, sempre ouve isso, não adianta ir lá e dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Toda vez que você vai mostrar um plano para alguém, toda vez que você fala para o cara assim, não, o senhor não sabe mostrar o plano, leva na reunião, você não está ajudando, você está dando peixe, você não está ensinando a pescar. Então, aqui a gente tem que ter muito o papel do professor e se você lê o livro, o Escola de Negócios do Robert Kiyosaki, ele fala, esse não é um negócio para vendedor, esse é um negócio para professor, porque aqui a nossa maior missão é ensinar as pessoas, ensinar as pessoas a desenvolver o trabalho, ensinar as pessoas a ensinar outras pessoas, a ensinar outras pessoas e aí sucessivamente. Se você não está trabalhando no marketing de rede com foco na construção da sua liberdade, você pode até estar ganhando dinheiro, só que você está perdendo o melhor da festa, que é justamente esse grande presente que essa indústria, que esse segmento traz para a gente, é tão diferenciado, você ter oportunidade de viajar o mundo inteiro, você ter oportunidade de desfrutar daquilo que você construiu o resto da vida, que você construiu uma única vez, você ter oportunidade de desfrutar aquilo o resto da vida e ter uma vida completamente diferenciada. portanto, se você hoje não está ganhando tanto dinheiro, mas o que você está ganhando já está vindo através da renda passiva e não depende nada de você, você sim está no caminho certo. Continue, porque a tendência dessa renda, ela é aumentar. A tendência da renda ativa, estou ganhando muito dinheiro, mas tudo depende de mim, a tendência é diminuir. E se você constrói um negócio sólido, se você constrói um negócio que gere realmente de renda passiva, se você está há 5, há 10, há 20 anos ganhando dinheiro através de uma rede que você construiu uma única vez, você está servindo de bom exemplo para milhares de pessoas que vão conhecer essa oportunidade nesses próximos anos, nessas próximas décadas e elevar ainda mais o nome do marketing de rede no Brasil, porque no resto do mundo está crescendo, já tem um nome bonito e no Brasil a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem certeza que as próximas décadas vão ser muito promissoras para a gente. Valeu pessoal! Este é o final do programa.